Lá, em 15, lombadas altas, primeiro e 3 devagar, em 63, depois de combustível, entra após o disto, e depois 0,690, neutro de 20 minutos, 2 horas, 3 minutos e 9 segundos, escreveu aqui. Ah, é que escreveu? Você não entendeu? Ah, meu cabelo! Onde? Ah, meu cabelo! Que lindo! Ah, meu amor! Ah, quero ver! Que lindo o cabelo! Que lindo!